Vem na 3, você é bravo! O melhor de Goiás! Vamos que vamos de informação ao vivo, eu vou lá pra Avenida Leste-Oeste, lá na região do Marechal Rondon, ali perto do setor dos funcionários, onde o Fred Silveira tá lá, um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço à Equatorial, a companhia energética, tomou uma descarga elétrica. Fred, a polícia que tava passando e viu, como é que foi? Parece que até um médico aí atendeu. Pois é, Branquinho, graças a essa movimentação da própria sociedade, a gente pode dizer que esse trabalhador teve a vida salva, né? Até porque algumas pessoas que estavam por aqui viram o momento, inclusive, que o pessoal da cavalaria tava do outro lado, que também já tinha visto o movimento do lado de cá, e aí de imediato o pessoal da cavalaria já correu aqui e conseguiram, né, com muita destreza e experiência, tirar esse trabalhador de dentro desse cesto, porque ele estava em convunção. A gente vai conversar agora com o Tenente Juan, que tá aqui ao meu lado, pra falar sobre isso, porque os senhores estavam passando por aqui, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, a gente tava em patrulhamento pela Avenida Celeste, Leste e Oeste, né, e nos deparamos com uma aglomeração de pessoas. De imediato, eles chamaram a gente, pedindo socorro, apoio, né? A gente já parou, desembarcamos, os policiais desembarcamos, e já vimos que tinha um servidor da Equatorial dentro dessa cesta, passando mal, né? O povo funcionando, saindo sangue pela boca, pelo nariz, de imediato a equipe não mediu esforço, e já fomos aí retirar esse funcionário de dentro da cesta e trazer ele pro chão, que já tinha um médico lá, onde iniciamos ali o primeiro socorro pra essa vítima desse choque aí. Agora, Tenente, eu só tava me descrevendo agora há pouco que era uma imagem, assim, desesperadora, né? Porque vocês estão acostumados com outro tipo de ocorrência, e é uma situação, assim, que tem que agir muito rápido, né? E graças ao treinamento dos senhores, deu muito certo. Isso, é uma imagem, eu nunca tinha passado por esse momento, um choque elétrico, né? O rosto do funcionário, ele estava bastante machucado, né? Tinha uma lesão também na barriga, e graças a eficaz, rapidez e agilidade da equipe, conseguimos tirar ele rápido, que a ação da equipe foi bastante rápida, conseguimos tirar ele e já iniciar os primeiros socorros aí embaixo aí. Agora, os senhores também contaram com a presença de um médico, né? Que também parou aqui pra ajudar. Isso, contamos com o médico já, né? O médico tava desesperado também, assim como os servidores, que estavam lá em cima, desesperado, mas ninguém teve coragem de retirar esse funcionário que tava passando mal, que tomou essa descarga elétrica. Convulsionando em cima, ninguém teve a eficácia ou a perspicácia de tirar esse cara lá de dentro, né? E coloca ele no chão pra ser socorrido, tinha um médico lá. E juntamente com o médico, a gente conseguimos aí realizar esse primeiro socorro pra essa vítima, e graças a Deus ele saiu daqui com vida. Olha, eu vou até chamar o seu Marcos, seu Marcos, por favor, pode ficar aqui ao nosso lado também, que seu Marcos, ele trabalha numa clínica aqui, que ele é dentista, Branquinho, e ele viu, presenciou praticamente tudo, né? Inclusive o momento em que essa vítima estava no cesto, foi tudo muito rápido, seu Marcos. Já de imediato também acionou os policiais. Conta pra gente como é que foi, o que que se ouviu? Boa noite. Bom, eu tava lá dentro, e eu é um vidro, a entrada da clínica, e eu sabia que o pessoal da Equatorial estava trabalhando. Então, na hora que percebi aquele barulho, e um relâmpago, um clarão, igual um relâmpago, clareou tudo, eu até assustei, falei assim, nossa, morreu. Então, eu corri, e já saí aqui fora, e já tava o pessoal, um rapaz, um médico, já encostando o carro, e gritando pro pessoal, vamos, vamos, desce, desce ele aí, ele vai morrer aí. E o pessoal meio assustado, sem atitude, e até fiquei nervoso na hora, e aí também percebi o pessoal da Cavalaria, o pessoal da PM, que chegou já, que pronta, assim, rapidinho chegaram. E eu pedi pra eles, e eles tiveram a atitude de subir no caminhão e tirar o funcionário e colocar onde o médico pediu. Se não fosse isso, eu vou te falar que provavelmente esse rapaz não estaria vivo. Seu Marcos, obrigado. Eu quero até agradecer, viu, Branquinha, aproveitar aqui, né, esse acidente, seu Marcos aqui, a população que ajudou, e principalmente esses heróis, né, o médico que parou, seu Marcos que acionou, o pessoal aqui da Cavalaria que teve um ato heróico, porque todo mundo disse assim, olha, se não fosse o pessoal ter parado, possivelmente, essa vítima já estaria sem vida, Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira, agradeço o pessoal aí, né, todos os envolvidos aí, ainda bem que esse trabalhador foi levado aí pro hospital com vida. Valeu, Fred, qualquer coisa chama que a gente liga direto contigo aí.